Imaginem cidades que tem diversos veículos no céu, repletas de locais de pouso e decolagem para eles. Essas áreas podem estar a cada quarteirão, em todos os edifícios ou até em varandas de apartamentos. Coisa de cinema? No passado foi sim, mas em alguns anos será realidade. Essas imagens não são de filmes, foram feitas por empresas, entre elas algumas montadoras que entraram na corrida pelo E-Vetol. Esse tipo de veículo já é popularmente conhecido como carro voador. E não à toa, olhe só o TF-X da Terra Fuji, marca da montadora chinesa Guilin. Ele sai da garagem de seu dono, vai até um ponto de decolagem e pouso e então ganha os céus. Um carro voador? O E-Vetol é uma das grandes apostas da nova mobilidade. São veículos de decolagem e pouso vertical com motor elétrico. Silenciosos e adaptados às cidades, tem pilotagem autônoma. Alguns podem ter módulo terrestre para rodar também no chão, mas o E-Vetol é, na maioria dos casos, muito mais aeronave do que automóvel. Por que então chamá-lo de carro voador? É que, graças ao sistema de condução autônoma, o E-Vetol estará ao alcance de qualquer pessoa, sem necessidade de habilitação para voar. E com um projeto simples, quando ganhar escala, terá preço de automóvel. Um dia não tão distante de hoje, você poderá ir de um ponto ao outro voando. As montadoras estão colocando energia nesses projetos. Toyota e Guilin estão entre elas. A Hyundai também tem um conceito e é dos mais badalados. Trata-se do SA1, em parceria com a Uber. O carro está previsto para o meio da próxima década. Poderá fazer viagens curtas, até 100 km, com velocidades até 290 km por hora. Mas, para que ganhe os ares, infraestrutura é fundamental. E a Uber já fez parcerias até com empresas de desenvolvimento urbano e imobiliário. Para que, num futuro não muito distante, os novos edifícios passem a ser entregues com garagens e áreas de pouso e decolagem para os E-Vetols. E quando será esse futuro? A Porsche Consulting estima que, em 2035, 23 mil E-Vetols estejam rodando por aí. Já a Uber prevê que, quando seu táxi voador ganhar escala, uma corrida de mesma distância terá valor idêntico ao do Uber X. A ficção científica nunca esteve tão próxima da realidade. Uau!